O lance do gol do Cebolinha é um lance individual, de felicidade, de qualidade técnica do Cebolinha, que vem até evoluindo, já não era de ontem. E o lance do primeiro gol do Fluminense, só para usar esse comparativo, é um lance de muita construção, né? Aproximação, tabela rápida, acha o melhor jogador, quando você parece que vai finalizar o John Aras, ele acha o Cana em melhor posição, é um lance de construção coletiva. Acho que isso diz muito sobre o que é o trabalho do Diniz já, que tem tempo. Desde o ano passado. E o trabalho do Vitor ainda, que depende de... No jogo de ontem, para mim, o Diniz engoliu o Vitor Pereira e aumenta ainda mais as críticas, né? Porque o Vitor Pereira, eu acho que só não caiu ainda, eu já falei aqui, por conta da multa. Que hoje, se ele fosse mandado embora, seria mais ou menos 18 milhões de reais. Salve, nação! Saudações, rubro-negra! Separei para vocês um trecho do Futebol 90 da ESPN Brasil, Falando sobre o jogo do Flamengo. Flamengo que, mais uma vez, perdeu para o Fluminense. E de quem é a culpa, né? Aqui neste vídeo, galera, eles vão analisar o jogo, vão falar sobre o Vitor Pereira, sobre as entrevistas do Vitor Pereira, que ele se contradiz, né? Em cada entrevista ele fala diferente. As escolhas do Vitor Pereira na hora de escalar o time, na hora de fazer substituições, tudo isso aqui e agora neste vídeo. Deixa o like para ajudar o nosso trabalho, para ajudar o canal. Se inscreva aqui, se você é Flamengo. Seja bem-vindo, estou aqui para trazer para você todas as notícias do Mengão em vídeos. Muito obrigado a todos. As imagens são da ESPN Grupo Disney. Link aqui na descrição como creditoso. Simbora aqui para o vídeo, vamos lá. O cara mexe no segundo tempo e o time reage e vira. Então, para mim, essa é uma vitória muito do Fernando Diniz. E tinha uma discussão para muita gente, quem é melhor, Fernando Diniz ou Vitor Pereira? Nesse jogo, para mim, é uma vitória estonteante do Diniz, que ganhou a Copa Paulista em 2010. Ele tem títulos menores, de divisões menores, Copa Paulista, em 2010. São 13 anos sem ganhar, mas eu não considero o título. Sei que no Rio de Janeiro é uma tradição, a Taça do Guanabara é uma tradição... Então, se você não considera título para o Fluminense, então não é um título perdido pelo Vitor Pereira. Não são quatro, então são três? Não, assim, eu sei que no Rio de Janeiro isso tem um simbolismo romantismo. Eu não conto, entendeu? Então, se eu fosse jogador ou técnico e ganhar a Taça do Guanabara, eu não colocaria no meu currículo. Quando vem alguém lá, eu ganhei no Taça do Guanabara, Taça Rio, é que nem a Copa Paulista. Para muita gente, não conta. Mas eu acho que isso depende do peso. Eu acho que... Depende do time. Para o Diniz é importante. Para o Volta Redondo... O confronto contra o Fluminense e Flamengo é importante. Para o Vitor Pereira é mais uma derrota. Não, mas se eu entrar no site do Volta Redondo e está lá campeão da Taça Guanabara de não sei quando, eu vou entender. Agora, se eu chego no site do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, campeão da Taça Guanabara, eu, sabe, eu já... Eu meio que ia dar uma desconsiderada. Então, eu vou relativizar no Diniz. Mas no jogo de ontem, para mim, o Diniz engoliu o Vitor Pereira e aumenta ainda mais as críticas. Porque o Vitor Pereira, eu acho que só não caiu ainda, eu já falei aqui, por conta da multa. Que hoje, se ele fosse mandado embora, seria mais ou menos 18 milhões de reais que o Flamengo teria que pagar para ele. Pagar todo o salário até o fim do ano. E eu acho que, na boa, depois desse começo desastroso, a chacota, a torcida do Fluminense cantando o nome dele. Foi. O que a gente vai colocar aí? Eu tenho certeza. Eu até fiz um post... Foi chamado de burro pela torcida do Flamengo ontem. Eu fiz um post hoje no meu blog lá sobre isso. Nunca na história desse país um time teve tanta torcida contra contra o Flamengo. Você só pega a torcida do Corinthians. Contra o Flamengo ou contra o Vitor Pereira? Contra o Flamengo. Flamengo do Vitor Pereira. Pega a segunda motocicleta do Brasil, a do Corinthians. Aí é a coisa com o Vitor Pereira. Soma com a quarta maior, que é a do Palmeiras. Que aí é a rivalidade. Soma com a quinta maior, que é a do Vasco. Pega a do Fluminense, é a do Botafogo. O Flamengo já não é, historicamente, um time simpático para Grêmio, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, esporte. Nunca tanta gente se uniu. Está falando que o Flamengo é o time mais odiado do Brasil. Ah, disparado. Já foi, talvez fosse já na história. Eu não quero meu time simpático, não. Eu quero meu time ganhando, todo mundo odiando meu time. Eu falo isso no Real Madrid. Real Madrid tem o madridismo e o antimadridismo. Simpático, o Boa Sousa está escancarado. Quando o cara simpatiza com o teu time, ah, pô, simpático, legal, é o segundo do coração, eu não tenho nada contra. Você simpatiza comigo, Pedro? Temos um problema. Sim, mas eu não quero te odiar. É de coração? Sim, sim, eu não quero te odiar. O que eu acho é o seguinte, Boa tarde a você. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa tarde ao Birner, William, ao Frente Forte. A frase é forte, hein? A frase é forte aqui, hein, Pedrão. O Flamengo é o time mais odiado do Brasil. A frase do Rodrigo. Essa é a sua frase. Essa está no meu posto. Ela vai no meu posto. Quando o seu time está embaixo, aí todo mundo começa a olhar com uma certa... Quase com uma pena. Isso. Como eles são legais. Depende do time. Como a torcida é bonita. Que saco isso. Apequenou. Ninguém vai para o estádio ser simpático. Todo mundo quer ganhar. Eu quero que o adversário tenha medo de mim. Eu quero que o adversário não goste de mim. Eu quero que o adversário saiba com raiva de mim quando desce a rampa do Maracanã ou sai do estádio de onde for da cidade dele. Agora, voltando na história do Diniz e do Vitor, que eu acho que isso... É claro que o Vitor está carregando muita coisa, né? Dos tropeços em Supercopa, do tropeço em Mundial, do tropeço em Recopa, do tropeço contra o Vasco no fim de semana. Eu acho que tem que carregar. Não dá para passar batido. É o ônibus. Inevitável. Quando você comanda um time do tamanho do Flamengo com os desafios do tamanho que o Flamengo tem. Só que eu não sei se foi um... Você falou no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, eu acho que é muito emblemático ali. O lance do gol do Cebolinha é um lance individual, de felicidade, de qualidade técnica do Cebolinha. Que vem até evoluindo, já não era de ontem. E o lance do primeiro gol do Fluminense, só para usar esse comparativo, é um lance de muita construção, né? Aproximação, tabela rápida. Acho o melhor jogador. Quando você parece que vai finalizar o Dion Aras, ele acha o Cana em melhor posição. É um lance de construção coletiva. Acho que isso diz muito sobre o que é o trabalho do Diniz já, que tem tempo. Desde o ano passado. E o trabalho do Vitor ainda, que depende de uma boa ideia que ele teve. Ainda que eu discorde do papo de que, não, eram os melhores jogadores para o jogo de ontem. Falou antes do jogo isso. Com todo respeito. Eu não consigo entender, mas é uma avaliação dele. Ele está lá no dia a dia. Respeito, mas eu não consigo entender que o Matheus, goleiro, é uma opção melhor que o Santos para um jogo consumido. Ou que o Matheus Gonçalves não possa ter entrado no segundo tempo. Exato. Não ter sido uma opção. Por mais que não esteja bem, o Everton Ribeira, a melhor coisa é ele ficar no banco. Mas tudo bem. Foi a narrativa dele ali para o momento. O que eu acho é, a gente não pode apagar o que o Vitor tentou fazer no primeiro tempo. Eu acho que a quantidade de erros do segundo tempo, ele acaba apagando o que foi feito no primeiro e as derrotas recentes, tropeços recentes também. Mas se a gente quer debater, eu acho que a gente sempre bate nessa tecla aqui do trabalho, o Vitor teve uma ideia no primeiro tempo. No primeiro tempo, ele gerou muita dificuldade para o Diniz. No primeiro tempo, ele tirou o conforto do Diniz. No primeiro tempo, ele pressionou o Diniz e tirou aquela coisa que o técnico fundense mais gosta, que é começar construindo lá atrás para sair rápido. Quando você vê, o cara está te engolindo lá no seu campo de defesa. Ele tirou. É uma construção coletiva de trabalho de bola no pé? Não acho. Mas é uma construção de comportamento, de intensidade. Quando ele pressiona, quando o seu time é intenso, quando ele consegue acertar um problema que eu acho que o Flamengo tinha muito tempo, que quando subia a marcação, a última linha de defesa não subia junto. Era um espaço enorme, que a gente falava transição defensiva, o buraco que ficava. Ele conseguiu ontem minimamente compactar seu time, pressionar um bom time do Fluminense, que a gente está aqui falando desde ontem, semana passada, que talvez hoje seja o melhor time do Rio de Janeiro. Então, no primeiro tempo ontem, teve uma ideia que deu certo. E um resultado vantajoso a partir de um lance individual. O problema é que o jogo tem 90 minutos. Claro, entra o segundo tempo, entra o cansaço, que não pode estar só na conta do Vitor. Entra o cansaço, entra a inteligência do Diniz de ocupar uma faixa de campo onde ele vinha sendo, sabe, inferior. Entra o trabalho... Mas os jogadores que deveriam demonstrar o cansaço não estavam no banco? Eu não estou dizendo que o trabalho do Vitor é bom, tá? Não, sim, sim, sim. Só que é só para a gente também não apagar e parecer que, nossa, ontem banho de bola. Do primeiro ao último minuto, o Fluminense se engoliu. Eu não achei. O Fluminense teve muita dificuldade de impor seu jogo no primeiro tempo. Ele viu o Flamengo controlar. Nem acho que pela bola, mas pelo comportamento. Mas é um comportamento que o Vitor pede. E ontem ele conseguiu esse comportamento. E talvez ele comece a entender que para ter esse tipo de comportamento, ele vai ter que abrir mão de certas peças que sempre imaginávamos ou imaginaram. Então, você acha que ele está no caminho certo, como ele fala? Porque depois do Del Valle e do Valle... Só para passar para o Birnick rapidinho, senão a gente está roubando muito tempo, mas eu acho que o caminho certo... Ele está zen ali, cara. É subjetivo. Não, mas é porque eu quero te ver. O caminho certo é subjetivo. Porque eu não consigo apagar o que foi o primeiro tempo. Só que eu acho que o caminho certo é entender também o que é a conjuntura de Fla-Flu. É entender em que momento você pode trocar certas peças. É entender qual tem que ser seu comportamento no segundo tempo. Acho que o Vitor ainda falha nisso. Ele ainda tem algumas falhas de entendimento do que é o peso que ele está comandando. Tem um contexto de Vasco e Flamengo. Tem um contexto de Fluminense e Flamengo. Tem um contexto da pressão que ele vem sofrendo. Então, não pode ser só a convicção do trabalho dele. Acho que ele tem que saber onde ele está pisando. Ele disse saber onde ele estava pisando no início, de não mexer com certas coisas. Ontem, acho que ele erra um pouco a avaliação. Não só das mexidas. Acho que as mexidas foram infelizes, mas do tipo de mexida, do tipo de comportamento, do que ele precisava se segurar e, principalmente, do tom da entrevista depois. ele valoriza muito o que ele fez no primeiro tempo. É o segundo tempo que, sim, o Fernando Diniz foi superior, mas eu não vi bola ali. Eu vi bola no segundo tempo. Eu vi ideia de jogo no segundo tempo. Do Diniz, claro. Eu vi o Fluminense jogando. Aí, quando o outro faz, eu não vejo, não tem? Quando eu faço, tem. Acho que ele erra esse tom. Acho que ele erra esse tom. Acho que ele erra o entendimento do macro do que é o ambiente do Flamengo para administrar o segundo tempo do Flamengo. Mas acho que teve alguma coisa ali. Só que alguma coisa, dentro de tudo que o Flamengo já jogou aqui na temporada... Porque é o seguinte, para passar para o Birner, tem muita desculpa e pouco resultado até agora. Acho que, assim, ontem na coletiva. A gente estava ontem no Linha e acompanhamos a coletiva, né, Birner? Cara, ah, porque no começo do ano nós não estávamos preparados para aqueles torneios fisicamente, técnicamente. Concordo. Não está errado. É verdade. O time não estava preparado, inclusive com o período de férias que teve. Tudo bem. Ah, porque no jogo contra... Vamos agora falar dos clássicos. Agora, jogos aqui mais para frente. Tá. Aí, falou do jogo contra o Vasco. Se referiu ao gol do Pumita. Tá lá o golaço do Pumita, né? O cara acerta, um chute, assim, e tal, não sei o quê. Como se... Aí, vem o jogo com o Fluminense. Ah, e a bola que ficou, os trambolhões lá na área, e tal, não sei o quê. Se referiu ao segundo tempo como se não houvesse mérito do adversário. Então, assim, não deixa de ter razão em algumas coisas. Mas, toda hora é muleta. Toda hora é muleta. Então, assim, eu estou vendo muita desculpa, que até não são erradas, mas muita desculpa e pouco resultado até agora em campo para o time do Flamengo. Porque é inadmissível. Eu não estou dizendo nem que tem que mandar embora, hein? Depois a gente discute isso aqui, mas não estou dizendo que tem que mandar embora. Mas é inadmissível, inadmissível o que está acontecendo com o Flamengo. A gente volta lá na diretoria, aquela discussão, enfim. Vitor Birner, você está tão zen, cara, que eu quero te ouvir. Vamos lá. Primeiro, boa tarde a você. Boa tarde ao Bubu, ao Pedro, às fãs do esporte. É que eles deram tantos argumentos. Primeiro, eu vou pular o bullying da abertura, porque é praticamente uma atiração de sarro. Você ia pular, mas voltou. Mas eu vou pular o bullying da abertura, né? As pessoas podem ser que acreditem, mas tudo bem. Mas está chegando uma safia aí para ti. Beleza. Seguinte, falamos sobre tantas coisas assim, eu pensei, vou rebater essa, vou rebater aquela, mas foram muitos assim, eu vou pegar uma ou outra. Vai lá, vai lá, vai lá. Acho que os times que são mais odiados, na verdade, são os times que estão ou em melhor momento ou que são os maiores times do país. É, claro. Então, como o futebol desperta vários tipos de sentimentos... Ah, quem que vai odiar time que não ganha nada, né? Pois é, cara. O Flamengo está ganhando tudo, então, por isso é o mais odiado, né? Os que vão desde amor, a solidariedade, a inveja, e ódio, e raiva, e outras coisas assim. É isso. Geralmente, quando um time ganha muito ou pode ganhar mais que o outro e tem vencido, ele vai ter muita gente torcendo contra. Muito invejoso. Isso simboliza um pouco a grandeza, né? E eu concordo quando você fala... Por isso que eu nunca falo a luzinha. Sim. Porque é carinhoso, significa que está diminuindo o termo. Carinhoso é perigoso. É, eu não uso o termo. A torcida portuguesa não gosta, eu não uso, já usei muito tempo atrás, no começo do século aprendi o porquê de não usar, entendi e concordo com eles agora. Sobre o jogo em si, vamos lá. Primeiro, tem o mérito do Fluminense. Sem dúvida nenhuma. Parabéns ao Diniz. O técnico que no segundo tempo deu um baile no Vitor Pereira com as modificações, que passou a ter mais construção, mais chegada à frente. Eu até entendo quando o técnico fala que o segundo gol é um gol, qual é o termo que ele usou? A bola veio aos trambolhões. Porém, aquilo é fruto de um time que estava com volume de jogo e empurrou o Flamengo para o seu campo de defesa. Tanto é que o Vitor Pereira foi obrigado a fazer modificações para tentar recuperar a intensidade, como ele falou, para tentar pressionar e fazer aquilo que ele tinha feito no primeiro tempo. Quando o Flamengo foi melhor que o Fluminense e surpreendeu, como o próprio Diniz disse, com posicionamento diferente, jogando com linha de cinco, três no meio de campo, dois jogadores avançados. Ou seja, fez coisas diferentes. Essas coisas diferentes, e aí, para mim, é a grande questão. A gente não vai ter calça-calça hoje, né? Não tem calça-calça. Calça-calça é o nosso cara-cara, que mudou de nome porque o professor Calçal já autorizou já que ele é um fã do quadro. Incondicional. Incondicional. porque se você olhar o que o Calçal diz e eu concordo com ele, para muita gente, todo mês é janeiro no futebol brasileiro. Ontem parecia o Flamengo na primeira rodada do campeonato brasileiro, da rodada, da temporada. Estadual, né? Porque é um jeito de jogar diferente, é uma escalação diferente, e um primeiro tempo bom. Aquele é o caminho. porque o Fluminense, a gente sabe, se o Vasco jogar mal um jogo, vou pegar os times do Rio de Janeiro, se o Vasco jogar mal um jogo, eu sei qual é o caminho que o Barbieri está tomando. Está claríssimo. Ajustar isso, só tem esse problema. Se o Fluminense jogar mal um jogo, eu sei o que o Diniz faz, como o time joga, qual é ele. O Flamengo, a gente não sabe. E ele, aí a grande questão para mim, ele podia ter chegado no início do ano e modificado, jogado assim, com linha de cinco, três, não podia. Com os desafios que tinha, não. Não podia, porque ele vinha de um time vencedor com jogadores jogando bem. Ele podia pegar e colocar o Gerson no banco, no começo? Não. Gerson chegou, a gente falava, vai chegar para ser titular. Perfeito. E ele foi num jogo do Mundial, lá ali, e jogou com um desenho parecido com o desenho do Dorival, Rascaeta jogando com um na ponta do triângulo, Pedro e Gabigol, e o time não jogou bem. A minha pergunta é se, depois de tudo que o Flamengo passou até agora, desse desempenho agressivamente abaixo do possível, de derrotas em todos os jogos importantes da temporada, todos os jogos importantes da temporada, o Flamengo perdeu. O único clássico foi do Botafogo. Ele ganhou do Del Valle, mas... Ganhou do Botafogo, quem era o técnico? Não era ele, era o auxiliar, ele não estava. Ainda tem esse peso que ele carrega. Ele ganhou do Awali, que era a disputa de terceiro lugar, e ganhou do Del Valle. Rubinho, vamos que valia. Não, perdão, perfeito, perfeito, perfeito. Você tem razão. Será que depois disso tudo ele pode fazer o que ele acha que é melhor? O Flamengo pode passar a jogar do Botafogo Trabalheira? Os grandes jogadores da equipe podem ser sacados da equipe? Não, não, peraí, peraí. Vamos mandar o técnico embora e vamos dar moral para todos os jogadores de novo? Porque se tudo... Eu não estou falando que os jogadores são os únicos, culpados, os responsáveis, os não sei o quê, até porque o time fisicamente está baixo, tem um monte de... Esse é o time do Flamengo que você olha e você não tem as respostas nesse momento da temporada. Tudo bem, o que está perdido, está perdido. O Flamengo precisa se organizar rapidamente porque daqui a um mês começa o Brasileiro. Pouco menos que isso, né? Começa o Brasileiro. Pouco mais. Pouco mais. Meio de abril. Vai ter Libertadores. Ali o Flamengo precisa chegar para ganhar o campeonato. Primeira fase de grupo da Libertadores, mesmo jogando esse futebol, o Flamengo passa. Então tem mais tempo para se acertar para o mata-mata da Libertadores. Mas isso tem que começar a andar em algum momento. E para começar a andar precisa ter uma direção. Mas ele mesmo mudou o rumo, o Birner. O Pedro Ivo lembrou aqui, o Calçade lembrou ontem no Linha. Os jogos contra o Independiente Del Valle, o segundo jogo, e o jogo contra o Vasco, o discurso na coletiva era que ele estava satisfeito, que a coisa estava se encaminhando, que parecia que ele tinha achado ali o modelo. Você falou isso ontem. Parecia que ele tinha achado o modelo e tal, etc. É onde eu acho a incoerência do discurso. E aí ontem, o que ele estava falando que estava dando certo... Sim, mas é incoerente. Mas aí a gente pode falar categoricamente que é só uma decisão. Aí ontem ele muda tudo. Aí ontem ele mudou tudo. Vamos fazer uma outra pergunta. Peraí, então se estava dando certo, tinha um norte, ele muda ontem? O Vitor Pereira é um só, mas há dois personagens. Eu vou pegar... O Abel Ferreira falou uma vez na entrevista, ele falou, não, eu sou de um jeito fora daqui, aqui na entrevista eu sou de outro jeito. Sim, sim. O Vitor Pereira tem gente, acho que ele tem duas caras, né? Então, são dois personagens. Dois discursos. O personagem do Vitor Pereira é o que eu estou pensando agora. que é uma versão tolei aí, vai para cima de jogador, fala na coletiva, se insericida. E tem o Vitor Pereira, em 2023, pensa cinco vezes antes de responder, cara fechada, acuado, não devolve a crítica no mesmo tom. Não está ganhando. Vamos ver se é hora quando ele começar a ganhar, se ele vai soltar. Ele podia ter sido o Vitor Pereira de 2022, que foi o que o Flamengo contratou. Foi. Fez um bom trabalho no Corinthians, e o Flamengo contratou. Ah, mas dá para falar tudo o que ele falava? Ele podia ter sido desde o início o Vitor Pereira de 2022 no Flamengo? Não podia. Corintianos, muito corintiano acontece essa história de que ele fez um bom trabalho no Corinthians. Tem muitos corintianos que não comportam com isso. Não, mas peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu respeito a opinião do Bino e a sua opinião, mas eu conheço muito corintiano que fala, ele não fez um bom trabalho no Corinthians. Eu também conheço. Eu também conheço. Especialmente eu. Nos grandes jogos, nos clássicos, ele foi muito mal. Tanto eu discordo que quando ele foi contratado pelo Flamengo, eu falei, a minha aposta é que ele vai dar certo no Flamengo. Ele vai conseguir fazer isso. Se o Silvinho tivesse... Não vou voltar atrás aqui do que eu falei. Não falou. Se o Silvinho tivesse falado tudo o que o Vitor Pereira falou, saído do Corinthians para o Flamengo, você acha que os corintianos já estão bravos? Eu entendo. O Corinthians não está com um... Bravos porque ele fez um bom trabalho. Mas o time estava jogando bem porque ele quase ganhou a capa do Brasil e apanhou o orelha. Ele ia renovar. Os caras queriam renovar com ele. A diretoria queria renovar. Mas a diretoria queria renovar com ele. A gente está falando que nos grandes jogos do Flamengo ele perdeu. Nos grandes jogos do Corinthians ele... Os clássicos ele só ganhou do Santos. Ele apanhou do Palmeiras várias vezes, apanhou do São Paulo várias vezes. Foi eliminado pelo São Paulo inclusive. O que não acontecia 500 anos. Quebrou esse tabu, né? Conseguiu o serimento pelo São Paulo. Então... Só ganhou do Santos. Tirou o Boca na bombonera mesmo. O time do Boca mais ou menos, mas não jogando muito bem na Libertadores. Deu um suador nesse pra ganhar do Flamengo quase ganhou do Flamengo O Flamengo eliminou ele na Libertadores e classificou o Corinthians para Libertadores. Eu acho que o trabalho dele em termos de metas objetivos foi ok. Eu acho que ele conseguiu. Demorou. Está demorando. Cometeu erros para chegar ali. Cometeu erros para chegar ali. A história do Renato Augusto sem travante, etc. Tem como o Corinthians está melhor. O do Lázaro ou o do Vitor Pereira. Quem está jogando mais? Vamos saber ao longo do ano. Esse perfil esse perfil se repete. A dificuldade inicial a única diferença é que assim quando ele chegou no Corinthians ele nunca tinha passado pelo futebol brasileiro. Nesse momento no Flamengo ele já tinha uma experiência curta. Quase um ano. Mas tinha. Já conhecia. Então assim mas tem essa similaridade. A dificuldade inicial os erros questão de acertar a posição aí erra coloca jogador onde não deve e tal ele errou. Só que o resultado final Corinthians eu a minha opinião foi bom resultado. Qual que a opinião do Fagner do Juliano A opinião deles é com relação a relação ali a gestão ele botava um time que ele não tinha treinado mas não o resultado mas os caras jogaram o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil e pegou o Flamengo ali quase foi campeão no Maracanã não é só o torcedor lá na arquibancada do Corinthians que critica o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians quem trabalhou com ele vai ter também só uma coisinha pega o Corinthians que pegou o Flamengo na Libertadores e veja o Corinthians que pegou o Flamengo na Copa do Brasil o que eu acho que a gente precisa pontuar também o Vitor Pereira deixa o Corinthians quando? final do ano depois terminou o contrato tudo bem mas ele para de trabalhar em campo com o Corinthians depois da Copa do Brasil depois da temporada que se encerra antes da Copa do Mundo daqui a pouco a gente vai ter mais tempo comentando do Vitor no Corinthians do que tempo de trabalho do Vitor no Corinthians as pessoas também precisam andar pra frente isso é verdade pelo amor de Deus as pessoas só conseguem falar do Vitor Pereira não, mas porque lá no Corinthians não sei o que não, porque lá no Corinthians mas só para também pra pegar a metade ruim do Copa a gente passou o ano inteiro aqui passado pontuando que o Vitor Pereira entendia de bola que o Vitor Pereira quando deu um passo atrás entendeu que era o grupo que era o ambiente trabalhou bem que o Vitor Pereira levou um grupo inferior tecnicamente ao Flamengo a uma final e jogou mais bola com o Flamengo esteve a um pênalti bem batido do Fagner que isso o Fagner não fala o Fagner começou o Fagner começou o ano em uma forma física o Fagner começou o ano demorando a acreditar que podia render como deveria o Fagner teve um momento de frustração porque não era lembrado para o lateral direito da seleção brasileira que tinha vaga ali tinha uma discussão não tinha um dono fixo o Fagner volta a jogar bola muito tempo depois ele não tem uma boa temporada então a gente dá muito peso porque o Fagner falou que não gostava porque quando a gente trouxe a informação que ninguém gostava do Vitor dentro do clube a gente era maluco mas depois virou a verdade a gente precisa parar de se pautar por questões de coração as pessoas só conseguem falar do trabalho do Vitor ah mas porque no Corinthians a gente não vai andar pra frente a gente vai estar daqui a pouco há mais meses falando do Vitor no Corinthians do que ele trabalhando no campo do Corinthians é inadmissível o que está acontecendo no Flamengo eu não me canso de falar isso cara além do mau planejamento na hora de fazer o contrato com o Vitor Pereira colocaram na cláusula uma multa absurda se o Flamengo demitir o Vitor Pereira tem que continuar pagando o salário dele da sua comissão técnica até o final do ano são valores galera que variam de 15 a 18 milhões de reais cara quem fez esse contrato a pessoa deixou o Flamengo refém do Vitor Pereira olha a que ponto chegamos somos refém do Vitor Pereira por causa de uma multa milionária absurda que daria pra comprar um jogador vocês tem ideia? essa diretoria do Flamengo é muito amadora cara eles não aprenderam com o Paulo Souza eles não aprenderam com o Domi só Paulo Souza e Domi somam 20 milhões de reais de multa que o Flamengo teve que pagar agora com o Vitor Pereira mas esse absurdo como que a gente vai ficar quieto e não vai falar nada se nós defendemos o Flamengo se a gente quer o bem do Flamengo se a gente quer um Flamengo forte vencedor só que pra isso a gente tem que ter uma diretoria profissional cara os diretores do Flamengo estão muito abaixo do patamar do Flamengo um time que arrecada mais de um bilhão por ano não pode ter uma diretoria amadora dessa não pode cara eles estão afundando o Flamengo no planejamento o Flamengo fatura demais porque o Flamengo é uma potência por causa da nossa torcida que somos maioria por causa de boa gestão sim da diretoria na parte econômica mas na parte futebolística na parte esportiva cara tá muito mal tá muito mal gerido o Landim tem que abrir o olho cara ele vai deixar o Flamengo se afundar por causa do Marcos Brás tem que dispensar o Marcos Brás cara se no ano passado não tivesse demitido o Paulo Souza o Flamengo não tinha ganhado nada só que demoraram muito também pra demitir o Paulo Souza estão fazendo a mesma coisa com o Vitor Pereira estão fazendo a mesma coisa ele é duas caras sim por que que ele é duas caras ele saiu do Corinthians da forma que saiu né sendo mentiroso e agora no Flamengo ele tá fazendo a mesma coisa cara a gente percebe em uma entrevista ele fala uma coisa na outra ele fala na outra entrevista seguinte ele já se contradiz fala outra coisa na escalação nas substituições as explicações dele se não bate é isso galera estamos a deriva o Flamengo precisa urgentemente de socorro começando lá por cima precisamos de gente inteligente de profissionais o Flamengo precisa urgente de mudanças começando lá de cima é isso galera saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal do canal